Abertura Em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia, então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha Muito pouca gente se interessou Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição Ouvindo discursos e música reproduzidos, no meio de um barulho infernal Tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos Era uma curiosidade, sem maiores consequências Temos o prazer de anunciar mais um programa do Rádio Teatro das Américas A peça de hoje é o radiodrama de Art Obolar Vou te contar uma história Queria saber de sua mãe, Johnny Como vai ela? Morreu ano passado Você não imagina quanto sinto Ah, não há razão para isso, Anne Era uma vida difícil lá dela E você, Johnny? Tratamos de endurecer cada vez mais o coração, não é? Claro! É uma boa política para ser feliz Não creio Sim, são formidáveis esses milagrosos remédios sulfa E estão sendo de valor inestimável nos nossos campos de batalha E aqui mesmo, em nosso país Era um caso perdido, mas o paciente está vivo e são hoje Sulfa gonadina O homem estava morrendo de pneumonia Mas tomou esse remédio sulfa a tempo Saúde, beleza e juventude para os seus cabelos E atenção, ouvinte Vem aí para contar o que acontece em todos os quadrantes do mundo O Correspondente Nacional Alô, alô, repórterasso, alô Balança! Não faz assim comigo não, hein? Quando eu era pequenino De pé no chão Foi nunca baré na lama Prometeu então o bravo Castiga um pano mais legal no cor Vem meu amor A beleza deste céu Jamais me sai da lembrança O chefe do governo recebe em audiência especial A diretoria da Associação Brasileira de Rádio É o dia do rádio E os radialistas desejam dizer do seu reconhecimento ao seu grande amigo O presidente Getúlio Vargas A quinta da boa vista em prosseguimento às comemorações do significativo evento Realiza-se um churrasco Realiza-se um churrasco com a participação de quantos emprestam sua colaboração a essa grande força de penetração que é o rádio A animação toma conta de todos os convívos É realmente um dia de alegria para a grande e laboriosa família radiofônica Hoje reunida para festejar a significativa efeméride O diretor-geral da agência nacional e o secretário do presidente da república Estão entre os convidados Uma vista da assistência As diversões prosseguem com um raro entusiasmo Todos procuram imprimir um ritmo de cordialidade De vibrante animação às mais diversas fases dos festejos O dia do rádio marca-se assim por uma envolvente cordialidade Entre radialistas, autoridades e convidados Estão entre os convidados A agência nacional, dentro do programa estabelecido pelo presidente Getúlio Vargas, inaugura-se um novo programa de intercâmbio continental intitulado A Voz do Brasil Chamando América. Ao ato, comparecem embaixadores e ministros plenipotenciários das nações do novo mundo e ainda os embaixadores de Portugal e Espanha. O diretor-geral da agência nacional, o coronel Caio Miranda, ocupa o microfone esclarecendo o sentido do novo programa. Ocupam o microfone em sequência os embaixadores Juan Cooke da Argentina, Alberto Virreira da Bolívia, Oswaldo Vial do Chile, Dario Botero da Colômbia, Herschel Johnson dos Estados Unidos, António Guilalobos do México, Justino Sanson de Nicaragua, José Inácio Queiroz do Panamá, Fábio Silva do Paraguai, Luiz Cisneros do Peru, Tito Gutierrez da Venezuela, Conde Cazajujas da Espanha, António de Faria de Portugal, o cónsul do Uruguai e o representante do embaixador do Canadá. Todos exaltaram o significado do novo programa da agência nacional e sua expressão como elemento de ligação entre os pódulos da América. Ocupam o microfone em seguida, lembro muito bem, viviam no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Como ocorre todo fim de ano, realiza-se na Gávia Pequena O almoço de confraternização entre o chefe do governo e ministros de Estado Além de outras altas autoridades e membros das casas civil e militar da presidência da república Durante o almoço fazem-se ouvir em animado show vários artistas do rádio carioca Números dos mais diversos, bem executados, são ouvidos pelos participantes do Ágape Já que se tornou tradicional Terminado o almoço, os convivas apresentam suas despedidas ao presidente Getúlio Vargas Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher Se te gosto mais que outra qualquer Não vou por gosto, o destino é quem quer Até amanhã, se Deus quiser Se não chover, eu volto pra te ver, ó mulher Se te gosto mais que outra qualquer Ô Pixinguinha, nesse nosso começo de conversa Eu gostaria também que você nos contasse como foi que você começou a mexer com música Porque você mexe com música, é uma pessoa que mexe com música há tanto tempo E esse é um dado realmente pouco conhecido seu Você quer escrever um livro, é? Fernanda, pedi um favorzinho pra você Pode ser então agora o Flor Amorosa, Fernanda? Flor Amorosa, Compassiva, Sensitiva Vem Por quê? É uma rosa Orgulhosa Presunçosa Tão vaidosa Olha, o primeiro poema que eu fiz, eu tinha a idade de seis anos E foi na escola Fran de Peixoto, na Rua da Matriz, pra uma namoradinha minha Como é que era? Eu não me lembro do poema, minha irmã é que guarda essas bobagens minhas Mas eu me lembro que eu me lembro da primeira quadrinha, dizia assim Ó que saudades eu tenho de ti, ó flor primorosa, que tudo é gentil e meiga, que tudo é estogracioso Você cantaria pra gente agora o Estrada Branca? É mesmo? Eu acho tão definitiva essa música É agora? Sozinha? Duvido e faço pouco Estrada Branca Lua Branca Noite Alta Tua Falta Caminhando 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 Ao lado meu Caminhando 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 Caminhando